Se engorda. Eu nem queria. Se engorda, meu povo. Mais tarde tem vídeo, tá bom? Deus tem resposta lá pra você. Mais tarde. Tô quase boa da gripe, gente, graças a Deus. Comer esse bolinho aqui pra tomar medicação, né? Bom dia, meu povo. Ai, será que tá quente? Vai queimar minha boca, deixa eu ver. Vocês querem, gente? Oi? Ai, gente, tá gostoso. Vocês querem? Bom dia, meu povo. Fiz uma calda, ó, de brigadeiro. Coloquei creme de leite. Depois que o brigadeiro tava pronto, botei o creme de leite, ó. Tá ruim. Bom dia, gente. Até mais tarde, tá bom? Agora vou ter que fazer comida, mas tá, a gente conversa. Vou ver mais um pedacinho aqui, ó. Bom dia pra todos. Ó a fumacinha, ói. Ó a fumacinha, gente. Saiu do forno agora, ói. Até mais tarde, povo lindo de Deus.